A sacudir a bola para Canto já com 21 primeiro tempo ainda a Braga 0 vitória de Guimarães também zero Inglaterra está mesmo mesmo a terminar Tondela! Quem foi? Tchap 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 Ah tá É que o homem atirou o comando. Ui, bugou no hidropomísio, sim. Isto é sim. Isso é toxico. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Ele fez uma maldade à própria equipe. Eu caí à fronte da bola. Ele teve culpa. Tipo, não fui o cosquiliano que eu ia cair. Eita, que maldade. Tu me esperes. Calma, agora Sancedino faz essa. E eu faço outra vez a esta. Não. Ah pá, não tenho boço, não tenho boço. Isto tem Tiago. Oh, bro. Que foi isto? Pronto, colega. É que isto encravou tudo. É que isto encravou tudo. É que isto encravou tudo, mano. Mas como é que é o PC? Estou a escravar PS4. É verdade. Manuel. Ui, maldade. Não, não tenho boço. Ah, espero que ele fosse para a simulação. Estou só a ser espancado. Eu estou só a ser espancado. Estou. Estou bem injo. É que eu sou muito cobre. Estou só a ser bullied. É que eles perdem o guarda-redes oficial e dá nisto. É muito bem. Foi um bullying amigável, Tiago. É que eu não desplodei, eu só te espanquei. É que eu sinto que o Manuel Francisco joga bem nas outras equipas. Eu já disse que isso é verdade. É um presentimento. Opa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Foi bem sore. Ele ficou muito bem. A bola anda mais rápido que eu estava à espera. Oh, claro. Não acredito. Oh, eu não acredito na minha sorte. Isto é a coisa mais malbosa que já fiz. E depois o bacana remata contra mim. Desculpa, fizeste uma grande defesa. Oh, pá, sai-me. Afoga-se. Afoga-se. Olé. Oh, isto. Um cruzamento sensível. Oh, meu. Olha aí. Que cunhida é ele. Isto, isto com o teu zinho. Espuma, não. Uma das pessoas que pensava que o Tiago ia marcar. Eu arrumei dois ganhos. Que susto, pá. O meu tímido vai marcar. Mas vai perder do que o Tiago marcar. Olha só de ciá. Estás à casa. Foda-se. 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 Olha o meu lágrio. Foda-se. Foda-se. Escaí. Foda-se. Cá está! Olha um Kim Stone, a pinta. Não! Onde está? O que? O urros do caralho. Caralho. Olha, cá está. Cá está. Oh, bro, era direita? NÃO! NÃO! Não, eu sou... Oh, bro. Ai, eu tô... Oh, eu não consigo jogar mais esta merda de jogo. Não estou mesmo a conseguir. Bro, vou-me passar. Vou-me passar a sério. Já não... Ai! Ai, meu Deus, bro! Ai, meu Deus, que merda! Não estou a conseguir. Estou que estava a meter nervoso a um nível que não estou a conseguir lidar. Que merda de jogo. Ele está mal segurando este clip. Guarda a vontade. Ah, filha da puta de jogo. Sim. Não, não. 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 Um inimigo restante. Ui, virei 3%... Match found. Comigo também está tudo bem. Muito bem. Palhaço. Vamos nos divertir. Quem disse isso? Oh JP. O que? O que é que eu fiz? É compreensivo. O que é que eu fiz? E agora fizeste coitadinho? Eu juro, eu estava distraído. O que é que eu disse? Seria de esperar que ele fizesse. É sinto normal mandares uma dessas e... É sinto normal mandares uma dessas e... Jesus! Esse cara foi destruído. O que é que eu fiz? Você morreu. Você é o melhor. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Que é agradável. Que agradável. É que é tudo isso agora. Cá está. E drop-se também. Isto vai para da Ilayat. Oh... O top 10 é demasiado predicador, mas não. Diz ninguém saís tu! Tu tens tempo a isso? Ui, o massacre no taxas! Em terceiro? É que foi no taxas. Só tu usa tempo para cometer o rio. Sexta-feira 13 nem apareceu. Pois não. Concordo. É, mas é daqueles que me tinha medo. Mas era mais doce. Ah, a mim também. Eu dizia que nem que me pagassem. Oh, eles fez um grafito. Este homem vai cruzar o Unifor e vocês estão a dormir. Acho que ele está a Ruka. Tenho certeza. Essa obra foi maldade. Que maldade. Jesus! Cai está o cabeceamento de novo. What up, mate? Será que vale a pena apetar isto nas Elites? É bem, não vou mentir. Foi aí. Eu só não gritei porque a minha mãe batia-me. Ah, não vou mentir. Este gajo arranja um Wayne e põe o gajo a cantar. Começa isso, cara. Vambora. Já estou pronto. O meu efeito possível já está assinado. Já assinado. Ai, meu Deus. Estou a tomar 7p, Noronja. Já está, pessoal. Não. É que, tipo, nestas férias que tivemos, pá, eu estava a tecanicar de uma certa maneira e, de repente, só ouvia um gajo, só uma pessoa, a 50 metros de distância, agregar e a fazer... Eu já disse isso, mas eu estava a ficar stressado com ele agregar, mas eu estava a tentar adormecer e fiquei assujetado em que ele fez um sonho que parecia que estava possuído. Vamos cá. Ok, ok, estou debatido. Ai, eu esqueci-me que eu estava com a puta da Luka e principalmente noSeu o Luka. Estão duas pessoas aí dentro, meu particularly cuidado. Calma, estou aí, 7p. 3x vão permanecer. Ok. Pgp, matai tudo. Manuel. 3x de 7p. A Reina Só a roupa A Reina morreu Falta a Reina Falta a Reina Mas não apareceu O meu rap estava na borda e eu simplesmente não ajustei Que vontade Ah não Estabid Estabid F*** Estabid 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 Três gajos na nossa equipa que tenham os assistes Testei morrer Estás pra mim? Estou, estou, estou Você é feio ou feio? Calma É tudo, mas troca Estás a ver isto? Certamente é que é culpa que feita É É? Eu disse É É É É Ah! Foda-se cara Spike plantado Flashlight